Alô Caxias, perfeito é que isso? A força que vem de Caxias Vem da boa gestão Juntos, povo caxiense Vamos juntos, no passado vamos dar um não Madruguei pra barrer, deixei passado aqui pra agora Estou bem, que coisa linda Conduque de Caxias, pele transformada Com Netinho Reis, esse eu moro É, tamo junto, vambora Que o futuro da cidade tá começando agora Vamos juntos, meu povo É, tamo junto, vambora Que o futuro da cidade tá começando agora Eu já vi aqui em Caxias Eu tenho 43 anos, tem 55 que eu vi aqui em Caxias E como melhorou com a gestão de Washington aqui Esse calçadão movimentado, cheio de emprego Gente consumindo, é obra pra tudo que é lado É colégio militar, é posto de saúde, é clínica de olho Pelo hospital de coração, é tudo Caxias aqui, tem muito a ensinar Pra muito escrever E eu, pra cumprir, quero falar só o seguinte Eu fiz o ecocardiograma Eu fiz eletrocardiograma Eu fiz também, sabe o que? É, mamografia E os, é, e os aparelhos Tudo novinhos A senhora que falou que eu era bonita A senhora tem que ir no oftalmologista Gente, vamos, cada um que tá aqui hoje Quero parabenizar toda a equipe Que tá aqui trabalhando voluntariamente Junto com o nosso prefeito Netinho Reis Continuem isso aí até o último minuto Que é importante a gente começar o resgate do Brasil Aqui pro Duque de Caxias Botando em Netinho Reis pra prefeito E escolher um dos vereadores Que tá apoiando o Netinho Pra botar junto com ele pra prefeito